É a Banda Deja Vô! É a Banda Deja Vô! Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu errei, foi porque não me olhou Eu te peço, me pinta o meu amor Esse vale dentro da minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história me dá sem desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem É déjà vu, é show! Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e agora canta pra mim, vai! Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Ei, 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 ei A vida inteira te ganho o meu amor Por um desligue, não mais me perdoou Foram tantas noites, sem o teu amor Eu tô carente, porque me abandonou Se eu errei, foi porque não me olhou Eu te peço, me pinta o meu amor Este dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não queira se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Desafor